Música Fátima Lopes viveu um casamento de 12 anos ao lado de Luiz Moraes. Em outubro de 2017, o casal decidiu separar-se, porém, só assinaram os papéis de divórcio em abril de 2018. A viver uma fase feliz da sua vida, como já referiu diversas vezes no programa A Tarde é Sua, ou até através de publicações nas redes sociais, Fátima Lopes parece ter encontrado um novo companheiro. Segundo Avança, a nova gente, sabe-se que a apresentadora da TVI tem um novo amor há pouco mais de 4 meses e que por se tratar de alguém que não é figura pública, prefere proteger a sua identidade e tratar apenas o companheiro de Fátima Lopes, o JP. Sabe-se ainda que é um homem de 54 anos de idade, vive na margem sul e que já se conhece há alguns anos, pois ele movimenta-se no meio televisivo. JP e Fátima já foram namorados quando eram mais novos e recentemente passaram umas férias românticas juntos. JP também já viveu um casamento que acabou por não ter resultado e ainda continua com problemas devido à doença do filho. Os amigos mais próximos da apresentadora revelam que o casal está muito apaixonado. Fátima Lopes